Mare, quando te vejo com um maldito sorriso e o teu olhar, Te desejo, penso perder o juízo. Não tentes com teu abraço, pois não poderei fugir, Se eu cair neste laço, quem puderá me afundir? Mesmo que os lábios moreno não queiram me envenenar, Será mesmo que o veneno do teu beijo vai matar, Do teu beijo vai matar, vai matar, vai matar... Tchau! 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 Tchau!